Música Fala pessoas, buenas, eu sou o Tato, bartender, um dos donos aqui da Red Show Pub E você está, eu estou, nós estamos novamente aqui de volta no canal Showtime Hoje eu vou ensinar pra vocês dois drinks muito fáceis, drinks que vocês podem fazer em casa São dois drinks muito parecidos, inclusive, inclusive São dois drinks muito parecidos, inclusive Eles mudam apenas um ingrediente de um pro outro, mas o sabor é completamente diferente É o Black Russian e o White Russian Então vamos pra receita O que a gente vai precisar é simples, vamos começar pelo Black Russian O Black Russian, ele é feito, tanto ele quanto o White Russian também, são feitos num copo Old Fashioned É um copo baixo A gente pro Black Russian vai usar apenas dois ingredientes O licor de café e a vodka É muito simples Lembrando que geralmente as receitas feitas num copo Old Elas variam entre 100ml e 110ml o total montante da bebida Já misturado Isso sem contar o gelo, obviamente Então como a gente vai fazer? A gente vai usar 60ml de vodka pra 40ml de licor de café Beleza? É só isso, são dois ingredientes e gelo Misturou, tá pronto e tá incrível A gente coloca primeiro o gelo no copo Porque esse é um drink montado, esse é um drink mexido e não batido Então a gente não vai precisar colocar numa coqueteleira Direto gelo no copo Vodka Como eu falei, são 40ml Aliás, 60ml, desculpa Você pode usar um dosador desse Ou você pode fazer direto no olho O jeito de você fazer no olho Rola uma dica extra aqui Para ser dica extra escrita Uma dica boa pra você colocar bebida sem usar o dosador é o seguinte Eu vou fazer uma demonstração até em outro copo aqui Eu quero colocar 50ml 50ml a gente pode colocar contando os segundos que sai da garrafa a bebida Claro que isso não é muito exato Porque obviamente ninguém tem um olho de máquina Para conseguir enxergar exatamente quantos ml você está colocando Mas tem como você chegar aproximado só no olho Muitos bartenders mais experientes fazem isso Isso economiza muito tempo Acaba facilitando o trabalho Então a gente coloca Eu vou contar 5 segundos e meio Mas por que 5 segundos e meio? Não precisa ser 5 segundos e meio É que eu me treinei a fazer contando 5 segundos e meio Na velocidade que eu aprendi a contar Então se vocês pegarem a técnica Treinarem bastante E contarem quantos segundos vocês conseguem contar Para cair exato 50ml É a quantidade que vocês tem que usar Demorou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 segundos e meio Eu sempre paro entre o 5 e o 6 Foi como eu fiquei acostumado É mais difícil, mas fazer o que? Eu coloco aqui no dosador Vou até levar aí na câmera para vocês poderem ver Aqui, como vocês podem ver Tem a marquinha do 50 aqui em cima E está exatamente na marca Basta treinar aí Para vocês acertarem Demorou? Sem mais delongas Vamos voltar para o vídeo, beleza? Então eu coloquei os 60ml de vodka Aqui no meu copo baixo Meu copo old fashion Agora o que a gente precisa? 40ml de licor de café É o segundo e último ingrediente Então vamos lá Como eu falei Ele é um drink mexido Você vai pegar uma bailarina Ou a colher que você tiver em casa E você vai mexer ele direto no copo Beleza? Sempre puxando de baixo A bebida Como o licor Ele tem açúcar E a vodka não O licor fica mais denso E ele desce para o fundo do copo Então você tem sempre que puxar para cima Mexeu Está pronto Um drink simples Delicioso Com dois ingredientes E eu vou provar Sei que vocês não vão saber o gosto Mas Desculpa Vamos Eu mereço Eu mereço isso Incrível Quem vai tomar esse drink hoje Vai ser o nosso Câmera Nosso querido câmera Sem rosto Vem câmera sem rosto Vem pegar a câmera sem rosto Aê Aê Você gostou câmera sem rosto Você gostou Aê Isso aí Demorou Então vamos lá A gente vai começar agora O segundo drink dessa receita É o primo Distante aí do Black Russian É o White Russian É A diferença deles é só um ingrediente Eu uso os dois mesmos ingredientes Que eu usei no Black Russian Só que eu vou adicionar Um a mais agora Que é o creme de leite Que ele dá toda a diferença Acredite se quiser A textura é tudo num drink Só que como eu disse O outro drink Que ele era mexido Eu fazia ele no copo Colocava gelo Mexia e ele tá pronto Como a gente tá mexendo Com creme de leite agora O creme de leite Ele não mistura tão bem Com as outras bebidas Com as bebidas Menos densas Menos Menos Leitosas Né câmera Leitosas Foi a dica do câmera sem rosto A gente vai colocar os dois mesmos ingredientes Colocar 30ml de creme de leite E fechou E o drink tá pronto Então Então esse batido dessa vez Esse não é mexido Porque você precisa misturar o creme de leite E eu vou fazer usando aquela técnica que eu falei antes Aquela técnica que eu não tinha nem falado o nome ainda Inclusive eu lembrei agora Se chama free pour É você colocar a bebida Sem precisar de dosador Você faz a contagem E consegue saber quantos eméritos você tá colocando Beleza? Então vamos colocar gelo na coqueteleira Coqueteleira cheia de gelo Os dois ingredientes Vodka, licor de café 40ml 60ml 2 3 4 Beleza? Eu coloco Como é 40ml Os 40ml Eu mexo por 4 segundos Na minha velocidade Tá? Então isso aí é treinamento Como eu já falei 1 2 3 4 5 6 Só que são 60ml de vodka E não 50 Então eu vou colocar os últimos 10 separados Beleza? E o último ingrediente A gente vai colocar o creme de leite Mas como é que vai funcionar com o creme de leite? Eu não vou usar a técnica do free pour Por quê? Porque como o creme de leite Ele não tem esse mesmo bico de uma garrafa normal Eu não tenho como saber quanto que eu tô colocando direito aqui Com tanta exatidão Quanto com uma garrafa dessa Então eu vou usar o dosador São 30ml que eu vou colocar de creme de leite Lembrando Que 30ml Ele já tá considerando Que você vai perder Muito creme de leite Nas beiradas Nas paredes do dosador Porque como ele é leitoso Ele se agarra muito as paredes Então ele vai ficar bastante sujo Você perde um pouco Mas isso já é compensado na receita Essa receita aqui não tem problema Nesse caso Então é isso Colocou Tá os três ingredientes aqui É só fechar com a coqueteleira Bater Demorou Esse drink você precisa bater ele bem Pro creme de leite misturar com as outras bebidas Como eu disse Por ele ser leitoso demais É mais difícil de misturar Então ó Fechou a coqueteleira Tá fechada Tá travada Bateu bem aqui do lado Ela abre E agora a gente vai usar um strainer Pra segurar o gelo A gente vai colocar aqui a mistura Colocou Você pode ou pegar gelo novo da Cuba E colocar aqui Ou você pode simplesmente ó Levantar o strainer Derrubar o gelo Você acabou de usar aqui Não tem problema nenhum Esse drink Ele diferente do Black Lush Ele aceita uma guarnição muito boa Ele aceita a guarnição canela Tá Se você colocar canela nesse drink Ele fica uma delícia Mas é só pra quem gosta Mesmo assim eu vou colocar Porque eu gosto Não é o câmera sem rosto Então beleza O drink tá pronto Esse é um White Lush Aquele primo do Black Lush Ele é mais denso Ele é mais leitoso Ele lembra um drink Uma bebida do Starbucks Com álcool É basicamente isso Mesmo O sabor Eu já conhecia Isso aqui é uma delícia E eu vou deixar O meu câmera sem rosto Bêbado hoje Vem beber a câmera sem rosto Aê meu velho Isso aí E é isso aí Então obrigado por assistir até aqui Dá um like no vídeo Compartilhe no Facebook Compartilhe no Twitter Compartilhe nas outras redes sociais Se lá tinha uma foto Posta no Instagram Da tela do seu PC Que já ajuda a gente Demorou? Então muito obrigado Saúde pra vocês Até mais Valeu Vem embora Fala pessoas De Buenas Eu sou o Tapu Eu sou o meu irmão E a gente tá com um convidado especialíssimo hoje O Cauê aqui Dessa letra Dá um rapaz de rádio Aê Parada Parada